Música Escritor, teórico da conspiração e palestras. David Aeke nasceu em 29 de abril de 1952, em Leicester, Inglaterra, e cresceu em um conjunto habitacional feito para indivíduos com renda familiar mais baixa e mantido pelo poder público local. Ele deixou a escola para jogar futebol pela Liga de Futebol Inglesa, jogando como goleiro até a sua aposentadoria forçada por causa da artrite, em 1973, quando tinha apenas 21 anos. David Aeke então encontrou um emprego num jornal de Leicester, tornando-se repórter e, logo depois, apresentador esportivo local para a BBC. Mais tarde, integrou o time de apresentação do BBC Sport até o ano de 1990. Envolveu-se, também, com o Partido Verde da Inglaterra e do País de Gales, onde alcançou rapidamente a posição de porta-voz nacional do partido. Em março de 1990, enquanto trabalhava como porta-voz nacional para o Partido Verde, recebeu uma mensagem do mundo espiritual através de uma médium. Ela lhe revelou que ele seria o que se poderia chamar de curandeiro, o qual foi escolhido por sua coragem e enviado para curar a terra, tendo sido encaminhado para o futebol para aprender o que significa a disciplina. Ela também disse que ele deixaria a política e se tornaria famoso, publicando cinco livros em um espaço de três anos. E que, em um determinado dia, haveria um grande terremoto, e que o mar reclamaria o que era seu, por conta dos abusos que a humanidade comete contra o planeta. Quando a EIC falou à liderança do Partido Verde sobre aquilo que havia experienciado, foi proibido de falar em comícios e para o público em geral em nome do partido. Após ser bastante ridicularizado publicamente por conta de suas declarações polêmicas, desapareceu da mídia e da vista do público por um tempo. Sua teoria da conspiração básica, desenvolvida ao longo de dezenas de livros, é a de que o mundo é controlado por uma rede de sociedades secretas denominadas de fraternidade, estando no topo os Illuminati ou Elite Global. A meta da fraternidade é um governo mundial, um plano que teria sido arquitetado em os protocolos dos sábios de Sião. A EIC, em concordância com muitos outros teóricos da conspiração, diz que os métodos destes conspiradores incluem o controle das economias mundiais e o uso de técnicas do controle da mente. A elite global controlaria a fraternidade e o mundo utilizando uma pirâmide de manipulação, a qual consiste em um conjunto de estruturas hierárquicas envolvendo bancos, negócios, forças armados, sistema educacional, mídia, religião, indústrias de medicamentos, agências de inteligência e o crime organizado. No ponto mais alto da pirâmide estão os chamados carcereiros, os quais são extraterrestres, sendo a consciência luciférica o mestre supremo. O holocausto, o bombardeio de Oklahoma e os ataques de 11 de setembro de 2001 seriam exemplos de eventos financiados e organizados pela elite global. De acordo com a EIC, pessoas comuns estão sendo enganadas em acreditar que o curso natural de eventos mundiais são consequências de forças políticas conhecidas e de eventos incontroláveis e fortuitos. Entretanto, o curso da humanidade está sendo manipulado em todos os níveis. Aqueles indivíduos superpoderosos providenciam incidentes em todo o mundo, os quais obtêm uma resposta da população, que exige que algo precisa ser feito, e, em troca, permite àqueles que estão no poder a fazer tudo aquilo que planejaram anteriormente. Isso seria uma estratégia tipo problema-reação-solução. Em 1999, a EIC identificou os carcereiros extraterrestres como sendo reptilianos da constelação de Draco. Eles andam de forma ereta e têm uma aparência humana, vivendo não somente em seus planetas de origem, mas também em cavernas e túneis aqui na Terra. Eles fizeram cruzamentos com humanos, criando híbridos, que são possuídos pelos reptilianos puros. O DNA humano-reptiliano de um híbrido permite que eles passem da forma reptiliana para a humana, caso consumam sangue humano. Esse grupo reptiliano incluiria muitas pessoas proeminentes e praticamente todos os líderes mundiais, e também os Rothschilds, Rockefellers, a família real britânica e as poderosas famílias dos Estados Unidos. Esses indivíduos ou seriam reptilianos ou apenas trabalhariam para eles, sendo vítimas escravas de uma espécie de transtorno dissociativo de identidade. Aí que afirma ainda que as religiões mais organizadas, especialmente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são criações dos Illuminati, designadas para dividir e conquistar a raça humana por meio de conflitos sem fim. Seguindo o mesmo raciocínio, as divisões étnicas e raciais são uma ilusão criada pelos reptilianos e que o racismo alimenta o plano dos Illuminati. Seguindo o nosso canal, se voltamos ao nosso canal, se voltamos ao nosso canal, канал e o nosso canal e ato no canal, vamos nos outroscríbete em nosso canal.